E esse calorão que tem castigado a nossa região não tá fácil pra ninguém. Tem gente apelando até pra dança da chuva, mas segundo os órgãos de meteorologia, existe uma possibilidade de chuva para o fim de semana. No céu, nenhuma nuvem. Sem sinal da tão sonhada e esperada chuva. A população que tá sofrendo sem uma gotinha sequer de água caindo do céu apela pra tudo. É oração, né? Muita oração. E se nós tá passando por isso, eu creio que é porque Deus permitiu também, né? Até a dança da chuva já foi feita, mas até então ainda ela não veio, mas vamos aguardar e em breve ela vai tá aí. Deus vai nos abençoar. As sombras das árvores estão sendo locais bem requisitados, viu? Tá difícil. A gente tem que procurar as árvores, as sombras, pra dar uma descansadinha e prosseguir a caminhada. E se não dá pra ficar na sombra, sempre o chapéu ajuda a proteger a pele. Com tanta folha seca caindo, haja trabalho para o Reginaldo. Mas ele não se importa não, porque isso é sinal de que embaixo daquela árvore, com folhas novinhas, a sombra é bem mais fresca. Você pode ficar abaixo dela, que ela fica úmida. Por isso que a gente tem que zelar da natureza, né? O tempo mais seco, ela troca e fica verdinha. Toda a população vê que a cidade fica suja, mas não suja pela maldade, mas é cair em função da troca dela para o benefício dela, né? Em Goiá, já são quatro meses sem chuva e essa quinta-feira promete ser de temperaturas batendo recorde. Em Goiânia, a previsão é de 40 graus. Em São Miguel do Araguaia e em Aragarças, os termômetros podem marcar 42 graus. Mas não se preocupa não, que a chuva deve chegar já neste final de semana. O sábado já tem possibilidade de 30% de chover já no sul do estado, né? Porque a frente fria, quando ela chega, ela já começa a... Geralmente é no sul, sudoeste do estado. Em Goiânia, tem 30% de possibilidade de chover aqui. É no domingo, mas mais assim, chuvisco, mais em volta da cidade. E mesmo com a chuva, o calor ainda deve continuar por um tempo. Porque a gente vai estar no período de transição entre o verão e primavera, verão. Aí a tendência é que é normal, é típico dessa época do ano, ser quente aqui em Goiás. Então, ó, vamos continuar com as orações e as danças até que a gente veja esse chão bem molhado. Tomara que as previsões se confirmem, né?